Olá, primeiramente quero agradecer o carinho de todos vocês que sempre estão acompanhando nós nas redes sociais e não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube Lourenço Rogério. Hoje estou aqui com mais uma pessoa nesse quadro nosso conhecido aqui no estado de Rondônia, estou com a Creonice, a Creonice é ela que está à procura de um namorado. Creonice, você viu falar do nosso quadro aí pela cidade, é um grande sucesso, todos que já passou por aqui conseguiu arrumar seu grande amor e hoje é sua vez, qual o estilo de pessoa que você está procurando? É que seja honesta, trabalhadora. Você tem preferência de idade? Não, de cor nem idade. Você é de Paraná mesmo? Natural de Paraná, Rondônia. Fala um pouquinho de você para o pessoal que está assistindo esse vídeo, como é que é o estilo de homem que você gosta, como que você é, seu dia a dia, fala um pouquinho para o pessoal ter um pouco mais de entendimento. Eu gosto de homem que não seja muito ciumento. Ciumento não é comigo, não. Acaba estragando a relação com o ciumento. Tem que confiar no outro, né? Sim, você quer uma pessoa com namoro, com algo mais sério, até chegar no casamento, construir uma família. Sim, verdade. Então, gente, a vocês que estão assistindo esse vídeo, que se interessou na Creonice, ela é daqui de Giparaná e ela está à procura de um grande amor também. Espero que ela possa achar que todos que passaram por aqui, graças a Deus, teve um bom resultado. Em breve nós vamos estar fazendo os vídeos com as pessoas já com os namorados também. E a você que está assistindo esse vídeo, que se interessou na Creonice e quer conhecer um pouquinho mais, o número do telefone dela vai estar aí no vídeo. Creonice, dá um oi desejando, né? Boa sorte para todos, que nós vamos encerrando o vídeo por aqui. Pode falar um pouquinho. Olha aqui, alguém que estiver ouvindo esse vídeo, que interessou, é só me ligar, que a gente conversa. Tudo beleza. Então, nós vamos encerrando por aqui, com a imagem de Bruna Santos, Rogério Lourenço, para todo o Brasil. Obrigado.